Música Solidariedade, alunos de uma escola particular na Octogonal apoiam uma campanha da Abrace para ajudar crianças com câncer A meta é arrecadar 60 mil reais até o fim desta semana, hein? Veja como Camisetas, imãs e garrafinhas são alguns dos produtos vendidos no quiosque Toda a renda arrecadada será destinada a Abrace O nosso projeto trabalha com os alunos, a ação social e o voluntariado Então os nossos alunos se envolvem na venda, se envolvem na doação, na captação de recursos para a Abrace enquanto instituição social O diretor da escola afirma que essa é a oportunidade dos alunos colocarem em prática o que aprendem em sala de aula Trabalho de vendas, de gerenciar uma barraca, de sair por aí Trazendo pessoas para conhecerem a instituição Então todo esse trabalho é realizado pelos alunos E isso é um diferencial, não só educacional, mas como formação Caráter mesmo das pessoas A solidariedade contagiou as crianças que abraçaram a causa Muitos aproveitam a hora do intervalo para adquirir os produtos E com isso, ajudar quem tanto precisa Para as alunas, Esther e Rafaela, fazer parte dessa ação tem um significado especial É muito bom poder ajudar alguém e realmente influenciar na vida de uma pessoa de uma maneira positiva É um sentimento muito gratificante mesmo Quando me chamaram para ajudar aqui eu fiquei muito feliz E é muito importante para mim não só vender os tickets Porque fazendo isso, vendendo essas camisetas A gente também consegue bastante dinheiro E que também representa uma coisa Porque você andar com essa camiseta Mostra que você ajudou Então faz bem para você E faz bem para quem você está ajudando Quem já passou pelo sofrimento que a doença provoca Sabe bem a importância de gestos solidários Alexandre perdeu a mulher após uma luta de 4 anos contra o câncer de mama Tudo o que viveu virou um livro 100 unidades da obra foram doadas para ajudar nas arrecadações É uma experiência dolorosa É uma experiência sofrida No meu caso foi uma experiência com um fim Que a maioria das pessoas não esperaria Mas eu registrei tudo aqui Para que as pessoas possam entender o que é esse momento Que talvez venham a passar no futuro E se fortalecer com isso Acho que essa é a mensagem Os produtos da Abraça estão sendo vendidos no Colégio Siman Na Octogonal Até depois de amanhã, dia 26 Outras informações no telefone 3213-3737 Ou pelo e-mail Colégio.com.br Quem é que nunca sonhou em ser um astro do cinema, da TV ou do teatro, hein? Pois é, mas ninguém nasce sabendo, não é verdade? Para quem quer aprender a interpretar Há uma oficina teatral com a Companhia da Ilusão Que desde 1993 É responsável pela formação de grandes atores aqui na capital Interpretar é uma arte e não tem idade para isso Ícaro que o diga Com apenas 10 anos Ele não sabe o que é timidez Tudo isso começou quando eu tinha 3 anos Que meu pai me gravou cantando Lã Santana Aí eu pesquisei na internet Como se chama a profissão que a pessoa atua Aí eu é ator Eu quero ser isso Foi com 3 anos de idade que tudo isso começou Vem de mim mesmo Eu acho que eu tenho o dom, sabe? Porque eu amo tudo isso, sabe? Não é uma coisa que meus pais me esforçam Sabe? Então eu gosto muito Mas ser ator vai além do glamour Muitas vezes, aliás, passa longe O professor de interpretação faz questão de ser realista Não é um caminho fácil de se seguir Só que com esforço e dedicação É possível construir uma carreira promissora Hoje o ator tem que ter uma visão meio empresarial Para ele investir nele Mas ele tem a favor dele a mídia hoje Que está muito mais facilitada Então ele mesmo começa a fazer um marketing dele Mas a formação do ator ainda é primordial E mesmo que os alunos do curso de teatro Não tenham a intenção de seguir em frente Com o sonho de ser ator Nada é em vão Os benefícios são muitos para o desenvolvimento Principalmente das crianças e dos jovens Ele traz a quebra da timidez A melhoria da performance da pessoa diante de uma plateia Ou o jovem que vai defender sua monografia Ou que quer falar, quer expor suas ideias Diante do grupo Ele consegue ser mais expressivo Ser mais presente Eu vejo que eu posso ajudar as pessoas com isso Se identificar com alguma personagem Que às vezes estão precisando de ajuda E dentro da história se identificarem Ou até mesmo virar até professora de artes cênicas Para ir explicando para os outros Mas o teatro eu realmente gosto Porque eu posso ser várias pessoas ao mesmo tempo E sentir tudo que às vezes eu nunca passei Por uma sensação como é E ao mesmo tempo perceber o que essas pessoas passam E é isso que eu acho mais interessante Agora, passou pelo curso, tem que atuar Todo semestre os alunos se apresentam em teatros da cidade Outras informações sobre o curso No site www.companhadailusão.com.br Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias É o WhatsApp do Band Cidade Anote aí o nosso número 999769204 Muito obrigada pela sua companhia Boa noite para você, Juízo Agora você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo No Jornal da Band Boa noite para você, Juízo Tchau Obrigado.